Ela levanta um plurifacetado complexo de argumentos transculturais fundados em rigorosa pesquisa etno-histórica e etnográfica que refutam a natureza fatalista da superioridade dos homens, recolocando a gênese histórica da desigualdade entre os gêneros em desfavor das mulheres como resultado da emergência histórica da propriedade privada e da consolidação em movimento da estratificação classista da sociedade sob o arbítrio da produção de mercadorias. Eu vou falar um pouquinho de mim. Se eu falar metade da minha vida, eu completo esse... O cronômetro já me manda parar tudo, porque eu já tenho... Não tenho 80 ainda, não, mas tenho 78 anos, né? E eu teria realmente muito o que dizer da minha vida, né? Ontem eu tomei a terceira dose da minha vacina, tal da dose reforço. Estou com um pouquinho de dor de cabeça, notou lá essas maravilhas, porque eu acho que é um efeito adverso dessa tal dessa vacina, mas eu vou segurar. Vou começar um pouquinho do começo e vou tentar ver se eu falo muito menos de mim do que da licor, que é evidentemente, né? Então, eu trabalhei a minha vida inteira em duas universidades, na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará. Sou aposentada de ambas há muito tempo, mas mesmo aposentada, eu permaneci militando academicamente. Uma vez o Sérgio falou que se arrependia muito de ter... de ter entrado na vida acadêmica, numa universidade, porque é evidentemente uma instituição regida pelo capital, e, então, por isso mesmo, com muitas... com muito poucas possibilidades, né? De contribuir para a luta revolucionária. Eu até compreendo muito bem o que ele diz, mas eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse tomado esse caminho. Eu, de fato, a minha vida é uma vida acadêmica. Foi uma vida acadêmica. Até 2018. Eu me aposentei e continuei. Não tinha nada de negócio de bolsa disso, bolsa daquilo. Eu continuei na base da militância, junto aos programas de pós-graduação que eu tinha criado. Eu criei uma linha na pós-graduação da UFC que se chamou Marxismo, Educação e Luta de Classes. Uma vez o Del Roio apareceu lá pelo Ceará a nosso convite, e ele perguntou, mas tinha que ter o nome e o sobrenome? Eu acho que tinha. Tinha que ter o nome e o sobrenome. Essa linha, infelizmente, não existe mais. Em 2018, com o assenso do Bolsonaro, os colegas que ainda estavam na ativa acharam que seria sensato fecharem a linha e abrirem uma outra com outro nome, que eu realmente nunca consegui aprender o nome dessa outra linha. E isso foi em 2018. Então, eu achei naquele momento que estava na hora que eu vim para casa. Só que... Quando eu vim para casa, eu já tinha 90 páginas traduzidas da Licoque. Então, a Licoque salvou, assim, alguns anos da minha vida, da minha apresentadoria. Eu achava que eu não sabia, não saberia me aposentar. E a Licoque me ajudou muito nesse sentido. Mas eu não posso deixar de fazer justiça, que eu também criei a mim mesma e a Universidade Estadual do Ceará, porque eu criei nessa universidade, junto, sempre junto ao meu grupo, a linha Marxismo e Formação do Educador. Quando a gente diz assim, eu criei a linha Marxismo e Formação do Educador, o Marxismo e Educação e Luta de Classe, significava que, para você se inscrever num mestrado ou num doutorado, você se inscreveria naquela linha. Então, você terminava tendo um mestrado ou um doutorado numa linha que se chamava Marxismo e Educação e Luta de Classe, extraído de uma instituição acadêmica do capital. Então, eu achava isso muito bacana. Então, ambas... A UFSC manteve a linha, não teve tanto medo assim do Bolsonaro, e a UFC realmente fez outra coisa da linha, mas eles continuam trabalhando juntos e tal, mas quando aconteceu essa questão com o UFC, eu entendi, né? Eu sou aposentada, hoje eu não tenho... não corro o risco de perder emprego, então... Mas eu achei que estava na hora de eu vir para casa, como eu falei. Uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida acadêmica... Antes, eu quero voltar um pouquinho para dizer que... E que tem a ver com essa tradução, é que uma vez... logo no início do programa de pós-graduação da UFC, os professores deveriam se apresentar, né? E eu me lembro que eu era mais relaxada na época, cantava de mini-sai, enfim... E eu lembro que eu falei assim... Ó, gente, eu infelizmente não tive um passado limpo. Todo mundo riu, achou que eu queria dizer uma outra coisa, mas o que eu queria dizer mesmo é que eu tinha feito mestrado e doutorado. Mestrado, principalmente, nos Estados Unidos, sobre o benefiço do convênio MacUside. Eu não sabia das coisas. Depois, eu olhava, mais tarde, eu olhava para os meus alunos de 20, 22, 25, 26 anos. E eu... Gente, esses meninos já sabem dessas coisas. Eu não sabia. Confesso que não sabia. E depois eu fiz o doutorado também nos Estados Unidos. E ainda... Imigrei para os Estados Unidos porque eu acabei casando com um cidadão americano. E tive minha filha lá nos Estados Unidos. Isso aí não faz parte... Isso aí faz parte do meu passado limpo, né? Ter tido minha filha lá e tal. Mas, de todo modo, quando eu resolvi fazer o pós-doutorado, eu resolvi fazer na Unicamp e estudar. Eu estudei a... Eu dividi meu pós-doutorado entre a educação e as ciências sociais porque eu queria estudar o Lukács. O Lukács, principalmente, assim... Lukács que... É da maturidade, digamos assim, mas ainda tinha... Tinha pouca coisa traduzida dele, mas eu já podia ler o que existia ainda em inglês e italiano. E eu comecei, então, a estudar Lukács. Tardiamente, né? Já no pós-doutorado. E... E também parte dele do meu programa eu fiz sob a... A supervisão do professor Dermenval Saviani. E... E assim foi. Não quero falar mais... Nenhuma palavra mais sobre essa questão. Porque eu quero passar para o hino. Quando eu voltei, de uma das vezes, depois que eu emigrei para os Estados Unidos, e que foi antes do pós-doutorado, eu fui convidada pelo... Chamado professor Alencar. Não sei se algum de vocês chegou a encontrar pelo menos esse nome. Ele era um militante, prestista, e foi torturado violentamente pela ditadura, perdeu uma perna. E realmente era uma pessoa fantástica. Tinha as ideias dele. Eu tinha conhecido muito bem ele na UFC. E ele me convidou para apoiá-lo na criação de um instituto de estudos e pesquisas do movimento operário na UES. Então, eu entrei na Universidade Estadual do Ceará, UES, que é chamada, pelas mãos do professor Alencar. Nessa nesse acaso em que as pessoas certas estão no lugar certo num determinado momento, ele encontrou um grupo lá de professores que eu nem conhecia, inclusive o professor que era pro-reitor de pós-graduação, o professor Jackson, Jackson Sampaio, que quase morre de Covid, mas quase, quase morre de Covid, ainda está se recuperando. e ele deu todo o apoio à criação do IMO. Então, o IMO foi criado como dentro de um convênio de cooperação entre a Universidade Estadual de Ceará e a CUD. Bem, eu não sabia do que se tratava isso. Estava chegando de uma das vindas dos Estados Unidos, que a minha vida era lá e cá, mas eu achei que eu deveria viver essa experiência e acabei ficando... O IMO foi criado em 1993 e eu fiquei com o IMO alguns anos antes de tudo terminar. Para mim, em relação ao IMO, o professor Alencar morreu, mas, enfim, eu fiquei ainda 18 anos no IMO, do IMO. Parte desse período foi na sala do IMO, porque a CUT, muito antes disso, rompeu conosco. Muito cedo, aí eu aprendi. Aí eu aprendi, eu botei o pé na vida com gosto de gás, aprendi para valer. Eles não queriam de maneira alguma o que eu trazia, juntar o meu grupo, o que nós trazíamos em relação à formação da classe operária. Eles não queriam absolutamente por nada, o que eles queriam era fazer treinamento de sensibilidade, ensinar os bancários a vender plano de previdência, estava no auge dos planos de previdência dos bancos, ensinar os trabalhadores rurais a esquecer um pouco essa coisa de reforma agrária e, principalmente, a conciliar e a se afastar cada vez mais do projeto socialista, abraçando um suposto projeto democrático. democracia, estava de bom tamanho para eles, conciliação com a burguesia e nós foram anos muito, muito difíceis, mas, ainda assim, nós fizemos muitas pesquisas em relação à CUR de Ceará e também fizemos muitos cursos de formação. e um curso, mais particularmente, um curso de formação que nós fizemos dentro da academia, novamente, eu não saberia o que fazer da minha vida fora da academia, embora eu entenda o ponto de vista do Sérgio, nós resolvemos criar um curso que articulava os estudantes da UES e os trabalhadores sindicalizados. Era um curso de um ano, duas disciplinas por semestre. Ao final desse curso, os trabalhadores, eles recebiam das mãos do reitor um... nem sei se para o bem ou para o mal, viu, gente? me perdoe, mas eu estava dando ali o melhor que eu podia. Eles recebiam um certificado de extensão, tiravam todas as fotos do mundo, mesmo que não houvesse celular na época, tiravam todas as fotos do mundo com aquele certificado de extensão e os estudantes. E os estudantes, eles aproveitavam aquela disciplina que eles tinham cursado junto com os trabalhadores como disciplina optativa de seus respectivos cursos. Nós fizemos esse programa por três vezes, três anos. e depois, realmente, a CUT não o suportou mais e acabou, depois de muitas idas e vindas, com muito sofrimento por parte do professor Alencar, porque ele ficava muito dividido entre a CUT e a minha perspectiva de formação. E eu tenho muito carinho e até saudade dele, mas a situação era essa e a CUT acabou rompendo conosco. O último trabalho que nós fizemos de pesquisa com a CUT foi nós publicamos nesse pequeno manual que é o perfil da liderança sindical cultista no Ceará. E aqui já está muito patente digamos assim a progressiva degenerescência da consciência dos trabalhadores. Nós entrevistávamos os delegados aos encontros aos respectivos aos consecutivos encontros e o último foi esse aqui. depois desse eles realmente não permitiram mais que nós nem passássemos pela frente da CUT. Chegou em uma ocasião o presidente da CUT nacional marcou uma audiência até com o reitor e lá apareceu com o coordenador do departamento de formação depois eu soube que não tem mais departamento de formação na CUT na época eu estou falando dos anos 90 final dos anos 90 para para dizerem que não queria mais que eu ficasse lá na CUT era um convênio de cooperação entre a CUT e a Universidade Estadual do Ceará e esse professor Jackson que era pro reitor ainda de pesquisa e pós-graduação ele conversou no ouvido do reitor que ele não aceitasse aquilo de maneira alguma e que mandasse esses dois aí embora e foi mais ou menos o que ele fez com a devida educação mas ele falou que ninguém ia mexer com o professor da da universidade dele e que ele achava imagina nem achava né porque ele não sabia nem o que é que eu pensava e o que é que eu fazia por lá né mas ele achava que eu era uma das melhores eu era uma pérola ali naquela universidade e que realmente eu não ia sair eu ia ficar e tal enfim ele deu um fora nos dois companheiros da CUT mas aí realmente nós continuamos com a sala do INO fazendo continuamos a fazer pesquisa formação entre nós mas alguns sindicatos ainda nos chamaram algumas vezes para fazer formação para eles já desligadas né nós já estávamos desligados do desse convênio aí com a da universidade estadual do Ceará com a CUT os maiores problemas por incrível que pareça que nós tivemos foi com com os trabalhadores rurais com a FETRA-S eles estavam realmente dispostos a fazer um trabalho de internalização de valores de valores reformistas de valores conciliatórios realmente com com os camponeses com os trabalhadores rurais né nessa nas entrevistas nós tivemos que causei para traçar esse perfil da liderança sindical curtista no Ceará quando nós íamos entrevistar um trabalhador rural ele não podia ir para entrevista sozinho e ia lá um companheiro dele da diretoria e tal para prestar atenção o que ele ia dizer então tá aí que não foi uma história de sucesso nem poderia ser mas nós aprendemos muito e nós continuamos trabalhando fazendo formação no não a sala ainda está lá mas hoje ela tem um caráter não são meus companheiros que estão lá mas ela foi surrupiada por outro grupo que faz eu nem sei o que que eles fazem por lá acho que não é coisa boa mas enfim é uma história de de 18 anos em que nós realmente tivemos essa experiência de 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 formação com com a classe trabalhadora mas dentro dentro da CUT nós convidávamos outros colegas para falarem para eles para fazerem para discutir debater e tal e eles e um desses colegas foi que foi várias vezes foi o Paulo Paulo ele conhece bem se ele ainda lembra ele conhece muito bem a história e sabe do que nós passamos lá e ele nos deu sempre o maior apoio o Mauro nunca foi mas o Paulo foi várias vezes e acabou ficando um grande amigo faz muitos anos que eu não o vejo espero que ele esteja maravilhoso como sempre enfim aqui eu acho que que tá bem uma uma experiência também lá nos Estados Unidos que eu acho que foi interessante pra mim foi que eu trabalhei dois anos numa escola primária numa escola primária lá na Califórnia que era uma escola que recebia é muito o último fato da minha vida pra eu passar pra nossa autora por favor né foi ela que escreveu o livro apesar do que aquele autor Jorge Furtado que que produziu produziu o A Ilha das Flores né quando ele conheceu a Primavera das Neves que era a tradutora do Luz Carroll né ela ele ficou encantado né e ele escreveu né um texto que eu achei muito interessante e no texto ele coloca que que o que o tradutor é o autor oculto da obra então eu acho que faz sentido falar um pouco né sobre esse atual culto da obra que sou eu mas é a última último detalhe que eu que eu vou contar dessa da minha vida que interessa eu acho aqui no contexto eu fui eu trabalhei por dois anos nessa escola nos Estados Unidos e meu marido também era professor primário eu tive muita muita experiência com uma escola primária americana e eu pude ver o que vários autores que eu lia inclusive a época inclusive eu não lia a Licoque na época por desatenção mas eu li Cozou e outros né naquela época sobre a a diferença realmente entre a educação que era que era provida né aos brancos e a educação que era provida aos negros sinteticamente falando e não só aos negros também aos imigrantes pobres essa escola onde eu trabalhei era uma escola bilingue que aceitava os imigrantes que vinham de Portugal né depois da revolução dos cravos e de fato por alguma por alguma razão pelas razões óbvias eles tinham tanto as crianças advindas das famílias ricas né em San Diego tem uma 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 base lá enfim de de pesca de lagosta e eles viriam vinham pra essa pra trabalhar com essa pesca de lagosta alguns né ricos já donos né proprietários né dos meios aí de de produção no que dizia a respeito a pesca de lagosta e traziam né os seus ajudantes e então a escola tinha realmente parte dos alunos dos aluninhos digamos assim eram ricos e parte dos aluninhos eram eram pobres apesar de de brancos né brancos brancos portugueses né e daí eu vi muito de perto e me bati muito com as direções dessa escola por conta da diferença de tratamento né que recebiam os alunos brancos os alunos da mais ricos né e os alunos mais pobres né tinha uma que chamava sãozinha por sinal né ela veio veio de portugal como sãozinha com dois dias ela virou maria e não tinha não tinha conversa ela era maria e ponto final inclusive quando eu cheguei pela primeira vez nos estados unidos pra fazer mestrado pelo convênio Matthews eu já levei um tapa na cara né e merecido porque eu fui lá me apresentar no na secretaria e pra preencher lá os documentos os formulários nome endereço e data de nascimento tão novinha na época que eu era 25 anos beleza lá pelas tantas a moça vira pra mim e fala a pergunta qual é a sua raça e eu falei bem no meu país eu sou branca não sou tão branca assim né sou até um pouco amarelada mas aqui eu sou branca ela pensou com a sua cabeça e falou assim olha vamos colocar aqui estudante estrangeira pode colocar o que você quiser estudante estrangeira não é bem o nome de uma raça mas você coloca o que você bem quiser já pra começar a minha vida o meu passado não muito limpo né mas que tá valendo né vale tudo quando você chega na minha na minha idade nessa quadro de vida que eu vivo hoje né vale tudo sabe foi fiz revi refiz e mesmo tardiamente eu comecei a fazer algumas coisas mais bacanas na minha vida então aí o que que acontece eu eu tenho uma 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 relação de que eu tenho de 1969 até praticamente hoje eu tenho uma relação muito íntima tanto com a língua inglesa como com o país né de origem da da licópia meu marido já morreu eu mas ainda assim mas ainda assim antes da pandemia eu costumava ir lá com minha filha de vez em quando né pra ver a família e os amigos então realmente eu tenho por baixo uns 50 anos de de convivência convivência mesmo orgânica mesmo com a com a língua inglesa a minha filha que foi a a revisora técnica do inglês né ela nasceu lá inglês tem inglês como a primeira língua e o que aconteceu com a tradução né a semente dessa tradução foi plantada pelo Sérgio Lessa né em 2012 eu acho ele demonstrou ele ele publicou o abaixo a família monogama que eu acho que ele apresentou pra vocês essa 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 obra aí eu vi achei fantástico né eu conhecia demais a obra e já tinha ouvido o Sérgio falar muitas vezes mas eu acho que ele foi muito feliz nessa 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 live que ele fez pra vocês e mas enfim ele tinha muita vontade de que o livro fosse traduzido só que ele saiu isso ele estava nós estamos falando no contexto do Instituto Lucas lá em Maceió e ele saiu né depois de três anos ele tinha criado o Instituto ele saiu depois o Ivo saiu saíram outros companheiros e tal e eu não tinha muita ligação eu não estava lá mas eu não tinha eu já eu estava ocupada demais com as questões lá do Imo e da do Ceará de modo geral e eu não tinha muita ligação lá com o Instituto mas eles quem ficou né não desistiu da tradução e no assembleia de 2016 o professor dele Baldo Santos que hoje é muito muito amigo mesmo do Sérgio viajam juntos e tem uma ligação muito próxima mas de todo modo ele resolveu apareceu a ideia né da tradução do Mitos e ele teve a ideia ele foi meu orientando né de mexer de doutorado aqui na Universidade Federal do Ceará e ele teve a ideia de sugerir o meu nome pra fazer essa tradução eu só conhecia também né como os demais como os mortais eu só conhecia o o pós-fácil né que em alguns em algumas obras aparece como pós-fácil em outras aparece como prefácio a a a obra do Engels né origem a chamada origem né na tradução estadunidense né e a e a e a e a e a que tinha feito essa tradução eu conhecia inclusive fiquei muito interessada em saber quem era né a tradutora né já que eu ia fazer a tradução do livro eu fui buscar em algum momento aqui desse em alguma página aqui desses dessa minha dessa desse meus alfarrabos aqui eu vou encontrar o nome dela eu digo pra vocês o nome da professora que publicou o o o pós-fácil né e o interessante é que ela essa essa professora que é de Dourados do Mato Grosso do Sul ela ela passou por muitos temas que atravessaram a minha a minha prática docente investigativa que 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 foi a relação entre trabalho e educação a a questão da crise estrutural do capital e seus desdobramentos no campo da educação e inclusive ela inclusive tratou da crítica marxista da crítica marxista ao ao movimento todos pela educação né que eu também trabalhei com esses temas né na minha vida acadêmica só que ela também trabalhou com os índios caiu a guarani e com o mariata e daí ela ganha de mim assim um bocado de passos mas ela fez uma tradução decente e eu conheci essa tradução só conheci essa conhecendo essa tradução eu imediatamente sem pensar muito né já isso em 2017 eu aceitei não levei em conta duas coisas importantíssimas que foi uma o fato de que eu não era antropóloga não sou antropóloga não dou conta da antropologia e o segundo né grande limite foi é que eu não nunca estudei os povos indígenas de qualquer parte do mundo estudei crise do capital mesaros mas os povos indígenas eu também não tinha estudado mas eu vou vou topar e o problema eu falo problema mas enfim acabamos sobrevivendo todos a professora Helena Freres que que fez a revisão né do do livro ali do meu lado ela é praticamente qual autora da tradução essa moça Helena Freres foi me orientando de mestrado doutorado aqui no Ceará e a Paula minha filha que que fez a tradução a revisão a revisão da tradução em né a revisão do inglês nenhuma das duas também tem nenhuma formação na antropologia nem sobre os povos indígenas e assim nós entramos nessa aventura novamente o Jorge Furtado ele falou que que a com uma tradução você pode acaba sendo também uma interpretação na qual você pode engrandecer digamos assim a obra ou você pode arruiná-la eu não acho que eu arruinei essa tradução mas eu tenho muita vontade que ela seja traduzida em outra língua inclusive assim aproveitando-se do do que eu já avancei em relação a essa tradução no português vou falar um pouco sobre sobre o livro esse livro ele foi esse aqui ele foi publicado no original em 1980 essa aqui é a é a edição de 1981 do monthly review eles conseguiram a tirar isso daqui eles conseguiram a aprovação né o instituto do caixa pra gente fazer a tradução junto né a essa edição do do monthly monthly review press mas mas ele teve 21 traduções 21 edições entre 1980 e 2008 depois de 2008 até hoje 2021 não houve mais nenhuma edição desse livro a não ser essa que nós fizemos aqui e uma um detalhe ele não tem nenhuma tradução ele nunca foi traduzido pra outra língua eu gostaria muito de entender entender por dentro a razão mas eu não sei nunca houve uma tradução nem o francês o objeto de pesquisa preferencial da objeto mesmo empírico preferencial da Bicoc são os índios do Canadá da região do Ladador e o Canadá é um país bilíngua inglês e francês nem em francês existe essa tradução nenhuma tradução então essa nós vamos pra história tendo feito tendo realizado a primeira tradução desse livro mitos da dominação masculina eu acho que pra grande alívio e satisfação do Sérgio que era realmente um projeto e até um sonho dele digamos assim ver esse livro traduzido tá aqui o livro traduzido eu acho que um antropólogo poderia encontrar alguns detalhes né que merecesse alguma revisão mas eu acredito que é uma tradução decente e de fato se a gente pode usar aquele lugar comum né eu fiz o meu melhor aqui se aplica eu fiz realmente o meu melhor assim como como a Paula né e assim como a como a Helena tudo bem mas gente 21 edições nenhuma em outra língua a não ser em inglês eu fico querendo quebrar a cabeça porque que a Licoque não foi traduzida tantas feministas né feministas marxistas digamos assim foram tão amplamente traduzidas mas ela não falar um pouco dela primeiro do do livro ou dela vou falar mais alguma coisa da tradução porque se chegar às mãos de vocês algum dia fazer uma tradução vocês vão saber que essa tarefa não é uma tarefa fácil maneira alguma muito difícil traduzir é muito muito difícil e nós começamos a o maior o primeiro desafio que nós tivemos foi o título você vê que o título é Myth of Male Dominance Collected Articles on Women Cross-Culturally esse termo Cross-Culturally ele não existe em português apesar de eu já ter visto esse 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 termo num artigo do Cielo mas ele não existe em português então eu fui atrás de da melhor tradução para esse para esse para esse termo né o próprio Sérgio ele ele cita mitos da dominação masculina mas ele não põe não precisa pôr o o subtítulo né se ele tivesse colocado o subtítulo direitinho teria me ajudado muito mas enfim eu acabei junto com a Paula né e com muita pesquisa com muita consulta e também pelo fato de eu ter encontrado uma menção ao livro não a tradução dele mas uma menção ao livro em inglês em francês que usava o termo o termo transcultural e outra menção ao livro em espanhol que também usava o termo transcultural eu achei que o melhor termo seria transcultural eu realmente não quis usar o cross cross cultural apesar de ele já tá sendo usado na língua portuguesa mas não é uma palavra em português outra outra dificuldade imensa foi por exemplo os 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 rituais dos índios né botânia mascapina vamos chegar lá né mas um deles se chama olha só tent right como é que era o nome gente trembling era é um um ritual que ela explica muito bem o que que é mas não existe absolutamente essa 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 expressão em português existe em francês rito da tenda tremblante como eles colocam né tremulante mas eu achei que era de muito mau gosto eu traduzi na minha cabeça o rito da tenda tremulante diretamente do francês não que haja novamente uma tradução em francês são né comentários que eles colocam lá na enciclopédia canadense que é bilingüe e eu deixei mesmo no no original e assim como cru que dá efe etc foram problemas que nós encontramos os que nós conseguimos resolver da melhor maneira possível nós resolvemos se vocês vão lá nas minhas notas vocês veem que algumas não foram resolvidas e eu estou explicando lá porque que não foram resolvidas livro em português né a tradução mitos da dominação masculina uma coletânea só que 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 título que subtítulo uma coletânea de artigos sobre as mulheres numa perspectiva transcultural subtítulo em inglês é desse tamanho ele tem 409 páginas 409 páginas mas de uma certa forma ele salvou minha vida né eu vou ler um pouco aqui viu gente o livro mitos da dominação masculina uma coletânea de artigos sobre as mulheres numa perspectiva transcultural reúne textos produzidos por Elana Burke Leacock aproximadamente entre 1950 e 1980 os textos que ela escreveu durante 30 anos previamente publicados em diferentes veículos de comunicação científica então é uma coletânea isso aqui não é um livro começo, meio e fim da Leacock é uma coletânea segundo a autora para a publicação desse livro como o próprio título indica foram selecionados de sua vasta produção até aquele momento os textos que ela teria escrito e que melhor serviriam ao seu propósito de suplantar teoricamente o mito da dominação masculina de suplantar em outras palavras a mensagem que no correr dos tempos permaneceria essencialmente a mesma inclusive no campo das ciências sociológicas e antropológicas de que os seres humanos por todo o sempre foram agressivos e competitivos principalmente em se tratando do gênero masculino e nesse sentido os homens teriam sido sempre dominantes nesses tantos anos de vida que eu tive dentro da sala de aula eu vou dizer para vocês essa ideia a ideia de que o homem é um ser histórico de que não há uma essência universal competitiva egoísta do homem que é uma ideia que inclusive serve muito a educação porque a educação vai servir para quê? para melhorar essa situação para amenizar para minorar esses esses efeitos dessa essência que seria uma essência humana dos seres humanos como naturalmente egoístas e competitivos agressivos uns contra os outros etc tem um autor eu vou ler aí eu faço um parêntese e o cronômetro correndo mas enfim existe um autor contemporâneo um filósofo inglês chamado John Gray e ele diz ele escreve ele tem a cara de pau de escrever que está inscrito no DNA da espécie humana o egoísmo e a competitividade eu não sei se esse cara algum dia esteve perto de uma bancada de pesquisa de experimentação científica mas ele tem a cara de pau de dizer que está no nosso próprio DNA o egoísmo e a competitividade e essa ideia é uma ideia muito poderosa bem e ela vai escrever então o que ela recuperar o que ela tinha escrito em 30 anos aquilo que melhor serviria para ela suplantar esse mito esse mito da dominação masculina esse era o propósito dela ela levanta um plurifacetado complexo de argumentos transculturais fundados em rigorosa pesquisa etno-histórica e etnográfica que refutam a natureza fatalista da superioridade dos homens recolocando a gênese histórica da desigualdade entre os gêneros em desfavor das mulheres como resultado da emergência histórica da propriedade privada e da consideração e da consolidação em movimento da estratificação classista da sociedade sob o arbítrio da produção de mercadorias e essa esse processo de produção de mercadorias teria redundado no estabelecimento da família nuclear comunidade econômica básica da sociedade aqui nós sentimos já assim a inspiração do do Engels no que ela passa por esse ponto bem então o livro ela pretende fazer isso vou falar um pouco dela como eu imagina eu ir comparando com ela quando eu falo nela parece que eu fiquei tão ligada que parece que eu estou falando de uma de uma amiga claro que eu nunca nem vi não fui atento o suficiente nem para ler no tempo lá no tempo passado a obra dela ela nasceu em julho de 1922 vou dar uma pressinha viu gente não está tão ruim em New Jersey no estado de Nova York você vê vocês veem é uma antropóloga estadunidense branca bonita ela nasceu em 1922 em New Jersey que fica no estado de Nova York e morreu em abril de 1987 antes de completar 65 anos em Samoa na região da Polinésia onde ela se encontrava realizando seu último trabalho investigativo o qual versava na perspectiva do marxismo sobre os problemas da adolescência urbana naquela ilha ó gente no prefácio desse livro a autora apresenta aproximadamente 12 laudas das notas biográficas não sei se vocês já leram essa esse prefácio e as notas biográficas dela deixando explícita a relação que ela entende poder traçar entre sua obra e os elementos centrais que marcaram o transcorrer de sua vida em outras palavras ela traz a própria experiência pessoal e política como um dos alicerces do seu entendimento sobre as questões centrais tratadas no livro daí eu queria abrir um parêntese mais um parêntese para relatar que aproximadamente seis ou sete anos após sua morte uma autora amiga muito amiga dela chamada bom amigo né muito bom a gente tem amigo né essa era amiga dela chamava-se Kone Satin os gringos tem essa coisa né o nome é Konstansat mas na própria bibliografia eles colocam o diminutivo Kone Satin organizou ela organizou uma coletânea intitulada From Labrador to Samoa né De Labrador a Samoa a teoria e a prática de Elana Berkeley Koch né estou fazendo aqui uma tradução livre essa coletânea que é essa aqui ela foi subscrita por onze autores e deu até vontade de traduzir essa coletânea através dela eles pretendem prestar um tributo a Licoque Kone Satin é também um antropólogo estadunidense que morreu em agosto de dois mil e dezenove recentemente né com noventa e dois anos enquanto a Licoque viveu apenas até seus sessenta e quatro anos bem novinha gente vocês não sabem que vocês são novos aqui na minha frente vocês não sabem como uma pessoa de sessenta e quatro anos é nova gente pela madrugada olha ah meu sessenta e quatro anos essa mulher morreu com sessenta e quatro anos se a como é que é o nome da moça que morreu ontem gente que eu não sabia nem quem era assim nem como que era a música dela Marília Mendonça se a tal Marília Mendonça ainda teria muito o que fazer nessa vida naquele né aquela trilha que ela seguiu né entre alternativas com sessenta e quatro anos a Licoque ainda teria muito muito o que produzir na sua vida então essa é a coletânea essa coletânea é uma preciosidade por quê? ela traz o ponto de vista e os argumentos de onze autores né evidentemente onze autores que estavam que comungavam da mesma visão da Licoque né mas também primeiro eu vou dizer que um detalhe eu gosto de detalhe né assim as crianças gostam de conversar com as avós que as avós as avós vão puxando as histórias não acabam nunca eu tô meio que indo por esse caminho né mas uma coisa muito interessante que eu achei foi que eu encomendei esse livro num sebo e o livro trazia até uma dedicatória da autora datada do mesmo ano da sua publicação né assinada por ela por ela e dirigida provavelmente a uma amiga chamada Demetra é interessante porque eu tenho um livro e o livro ainda é autografado não pra mim mas não custa nada né eu colocar aqui ao lado da Demetra eu colocar Suzana olha aí que beleza né mas eu achei muito legal encontrar um livro ainda autografado o que é que esse livro traz os antropólogos uma delas uma das autoras era orientando de doutorado da Lecoque dos outros todos eram antropólogos já estabelecidos né os antropólogos que aderem a esse tributo eles aludem a pluralidade de temas tratados por Lecoque ao longo de 40 anos de pesquisa desde seus estudos referentes ao labrador nós vamos falar do labrador muito aqui no início de 1950 até Samoa nos meados de 1980 onde ela veio a falecer subitamente quando realizava seu último projeto investigativo acerca dos problemas da adolescência urbana em Samoa o livro é engrandecido por um manuscrito autobiográfico inédito de 40 páginas escrito por Lecoque em 1984 ela morreu em 1987 então 3 anos antes ela faz essa autobiografia existem 12 páginas no prefácio do mitos existem 12 páginas de notas biográficas da Lecoque vocês se chegaram lá vocês devem ter já passado por alguns fatos da vida dela mas aqui ela escreve 40 páginas e é era uma publicação inédita deveria ter sido publicado em algum lugar e enfim não deu certo acabou caindo exatamente nessa coletânea que valeu de tributo a ela e aqui 3 anos antes dela morrer claro que ela não sabia que ia morrer daí a 3 anos nós não sabemos o segundo seguinte da nossa vida mas ela faz uma espécie de balanço da sua vida e ela projeta seus trabalhos futuros afirmando nessa autobiografia que acabou por se reverter numa autoreflexão que ela pretendia voltar sua atenção para um aspecto que considera central nas ciências sociais nas palavras dela o velho e sempre novo tópico das relações entre indivíduos e sociedade em diferentes dimensões e ao finalzinho desse manuscrito ela reafirma a tese que defende em sua obra que é o seguinte a despeito das gigantescas dificuldades que cercariam o desmonte da ordem vigente se a humanidade tiver que sobreviver como espécie isso apenas será alcançado em um mundo socialista ou seja no seio de uma sociedade fundada na cooperação sem dominadores ou dominados de qualquer classe gênero ou raça então ela está aqui sobre a inspiração do histórico na tradição marxista socialismo ou barbárie os editores do instituto do caixa me pediram para escrever uma apresentação do livro e eu usei muito por conta da riqueza de elementos constantes nessa obra ela subsidiou sobremaneira a redação dessa apresentação que eu também não sei se vocês já passaram por ela que é minha do meu jeito o meu um pouco com o meu veio poético etc mas está lá a apresentação para fazer essa apresentação eu ainda tomei como referência uma excelente resenha sobre os mitos também em inglês né da edição de 2008 da última edição houve uma resenha da autoria de Lee Wingraf intitulada achei legal o título como as mulheres se tornaram menos iguais essa resenha do livro dela mitos do mitos foi publicada no número 63 do periódico International Socialist Review enfim revista socialista internacional de janeiro de 2009 eu estou tentando dizer algumas coisas também aqui que não estão no livro porque o livro vocês estão aí com ele e vocês vão ler então assim serve uma certa contextualização não sei se está valendo a pena vocês vão me dizer aí se está valendo a pena todo esse contexto para os autores de um modo geral né dessa coletânea e também a resenhista entre outros eu vi algumas outras coisas sobre ela muito pouco mas a marca indelével da vida e da obra dessa antropóloga seria o que eles se reportam como a unidade entre teoria e prática esse fato justificado inclusive o título da coletânea como é assinalado em seu obituário o que o raio da coletânea ainda traz o obituário da alicópia aqui mais adiante eu encontro já em outro em outra produção em outra revista aí o obituário agora da conissata né da autora da coletânea morreu 2019 é a vida é a vida enfim para seus colegas que tão bem a conheceram e que por sinal a chamavam de rap ela era muito conhecida como rap tanto a família como os amigos chamavam rap acho que ninguém me chamaria rap eu não tenho realmente cara de felicidade mas ela era conhecida como rap era chamada referida como rap né acho muito bacana isso não pra mim não dava mas que bacana viu eu tenho uma amiga né que era conhecida como rap que é ela né então pra esses colegas lincoln ou rap teria sabido conjugar rigorosamente sua atividade científica e profissional a luta social incansavelmente empreendida contra a dominação de classe gênero e raça a resenista da obra que eu acabei também de citar ela ressalta que Licoque dedicou toda a sua produção acadêmica e científica a causa da justiça social nesse sentido né antes de passar pra os aspectos dos achados científicos dela né é e eu vou fazer isso porque ela acharia importante que isso fosse feito ela valorizava muito que o fato de que a vida dela que a obra dela se embasa na própria experiência de vida dela então daí que eu vou colocar esses detalhes que vem agora né entre inúmeras fontes de combate ela endossou a luta dos nativos norte-americanos por soberania e autodeterminação ela defendeu teórica e praticamente condições dignas de escolaridade para crianças negras e filhas da classe trabalhadora e ela engajou-se ao lado do seu segundo marido com quem ela casou em 1965 que se chamava James Hawking não sei se vocês já ouviram falar nesse líder do movimento negro-americano ou estadunidense né ela se engajou ao lado dele nos escalões mais radicais do movimento negro eu acho interessante observar né é que o Jim que eles depressiam os gringos depressiam passam pra Jim o nome é James mas eles já rapidamente passam pra Jim o Jim Rock entre 1960 e 1962 ele foi assistente de Philip Randolph não sei se vocês também já ouviram falar nesse plano que em 1964 ele organizou por meio de uma aliança entre organização de direitos civis trabalhistas e religiosas a decantada marcha sobre Washington aquela na qual que aconteceu ali naquela marcha vocês lembram sabem o Luther King pronunciou seu famoso discurso que começa com a afirmação I have a dream eu tenho um sonho e o sonho era de igualdade racial o Luther King vocês sabem foi assassinado né e ele acabou ganhando o prêmio Nobel da 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 paz né e ele queria combater a inigualidade a desigualdade racial através da resistência não violenta nos termos do Gandhi seguindo as pegadas do Gandhi o que foi que aconteceu o Jim Hutton frustrou-se com o que ele considerava uma passividade do movimento desse movimento pelos direitos civis e ele fundou uma organização mais combativa mais agressiva no Harlem né que era um centro de para os desempregados do Harlem e esse e esse centro foi renomeado em 1969 como Fight Back né então ela veja que ela ela realmente ela não tirava o pé da prática né e uma prática do lado certo da história digamos assim né assim como ele Fight Back né traduzindo lute alguém tem que fazer uma luta contrária né Fight Back eles estão lutando de lá a gente luta de cá Fight Back não durou tanto tempo mas a Licoque estava ali com esse companheiro dela nos altos escalões mais radicais do movimento negro não chegamos nem nas mulheres ainda mas vamos lá uau então o a Licoque ela desenvolveu pesquisas em de campo de campo porque o que ela leu o que ela estudou o que ela o que ela desenvolveu em termos de pesquisas histórico etnológicas mas de pesquisas de campo em termos de pesquisas de campo ela desenvolveu essas pesquisas em quatro grandes regiões do planeta Estados Unidos e Canadá Europa África além das ilhas do Pacífico né aí realizou revisões bibliográficas e documentais acerca de infinidade de povos de praticamente todos os continentes como os europeus né muito trabalhados pelo pelo Morgan os xeroquins os xeienes ela tem uma neta chamada xeienes eu fui ver no facebook os ogívoas os astecas os urões os esquimosos os zuni até os yanomami do Brasil ela diz uma coisa interessantíssima sobre os yanomami do Brasil os yanomami que eram eram colocados como povos povos ferozes e ela contextualiza essa entre essas ferocidade dos yanomami com base exatamente nessa premissa de que eles estavam simplesmente fighting back de todo modo ela teve apesar de ela ter estudado toda essa gama né de povos todas as revisões bibliográficas e tal ela ela manteve sempre um profundo relacionamento com os povos nativos da América do Norte que foram os montanher nascapi da península do labrador no Canadá hoje hoje eles são referidos como inu ou inuit e esses montanher nascapi tem presença constante né nesse livro não sei se vocês conhecem o labrador eu fui até o Canadá dentro no contexto dessa dessa tradução mas infelizmente eu não podia até o labrador mas vi muito visitei muito museu vi muitos artefatos dele valeu a viagem mas vi inclusive fui visitar uma cachoeira que é mencionada por ela vocês puderem tiveram a chance de vocês vão ver que é linda mesmo que ela ela dizia que os índios gostavam de vaguear né segundo o jesuíto nós vamos chegar lá eles vagueavam como potros selvagens e ela disse que e ela diz que eles gostavam de ser livres e vaguear pelas florestas e tal e quem sabe para apreciar a beleza da cachoeira de Mithikamu quando eu vi isso eu tava ali em Quebec eu disse ah eu vou ver essa cachoeira tomei ali o o São Lourenço naveguei um pouco pelo rio São Lourenço cheguei em frente à cachoeira e é lindíssima mesmo vocês tiverem chance ela ela é simbólica ela tem essa esse significado né bem o que é muito interessante observar é que ela teve uma vida digamos assim não teve grandes tragédias na vida dela como por exemplo a Angela Davis né eu até tive a satisfação de de um dia nos meus 25 26 anos lá em San Diego assisti uma 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 fala dela dentro de uma manifestação né e tal mas ela não teve realmente nunca foi presa né nunca foi torturada e teve uma vida inclusive ela ela nasceu e cresceu numa família de ideias né progressistas o pai dela era um grande crítico literário que ela cita no livro o Berkeley Koch e a mãe era uma matemática que tinha sido professora de matemática eu eu tô colocando as coisas que ela acharia importante eu dizer como eu sou autor autora oculta da obra eu tenho que fazer justiça a ela ela conta essa história tanto no prefácio como nessa autobiografia de 40 páginas dessa coletânea que eu gostaria muito de publicar de traduzir eu acho que um dia eu traduzo aí acho que vai fazer até muito bem assim terapêuticamente vai me fazer muito bem ela tinha duas irmãs então tanto ela como as irmãs aprenderam a ler em casa antes de começar a apresentar a escola e eu tomei o maior susto aqui porque eu tentando me encontrar com ela sempre e essa é a história da minha vida nós somos três irmãs e todas três aprenderam a ler em casa antes de ir pra escola era a regra da minha geração né claro que eu tô falando uma classe média uma classe média que não tinha privilégios de maneira alguma mas meu pai valorizava muita educação e eu lembro eu com cinco anos o meu pai dizendo pra minha irmã mais velha Maria Simone vai ensinar Maria Suzana a ler porque no próximo ano ela vai pra escola hoje tanta coisa de letramento então manuais e manuais sobre alfabetização e letramento e que dificuldade que a escola encontra pra ensinar as crianças a lerem né que fenômeno é esse né minha irmã mais velha senta comigo aqui na mesa e me ensina a ler pra eu ir pra escola no ano seguinte e isso aconteceu por toda a escadinha de dez irmãos né então na 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 experiência dela isso também isso aconteceu então era a ordem do dia né era o que tinha pra hoje digamos ali e ali né e a enfim a família vivia metade do ano em uma fazenda e a outra metade na atmosférica boêmia de Greenwich Village olha só em suas palavras nessa experiência ela aprendeu a respeitar ambos o trabalho manual que caracterizava os camponeses marginais que trabalhava ali ao redor da fazenda da família dela assim como a integridade e a independência intelectual que caracterizava o círculo boêmio de escritores e artistas do Greenwich Village onde a época diz ela predominava uma atmosfera de radicalismo político e ela está falando dos anos 30 40 50 em suas notas autobiográficas ela destaca que não teria vigorado em sua casa uma rígida divisão de tarefas reinando nesta um clima progressista onde se realizavam reuniões domingueiras essas são palavras delas recheadas de discussões críticas sobre os acontecimentos daqueles anos 30 e 40 nas quais Marx aparecia como um nome a ser respeitado curiosamente um desses acontecimentos discutidos no seio assim da sua família e amigos e que inclusive lhe encheu de indignação e ela ainda era uma menina na época diz respeito ao caso dos Scottsboro Boys não sei se vocês conhecem esse caso um um Floyd daquela época né mais ou menos mas era um grupo de nove adolescentes negros injustamente acusados e presos na Alabama no início dos anos 30 ela ficou muito ela diz faz questão de que nós saibamos que mesmo ela criança ela ficou muito indignada com esse fato e o interessante é que esse fato inspirou mais adiante o Harper Lee a escrever em 1969 uma peça muito sensível da literatura estadunidense muito apreciada na minha geração isso aí fui eu que realmente colhi né que é o sol é para todos ou no original To Kill a Mockingbird esse livro segundo uma resenha que me caiu as mãos é provavelmente o livro mais largamente lido sobre a raça nos Estados Unidos mais adiante o livro deu origem ao filme do mesmo nome Gregory com o Gregory Peck né maravilhoso livro eu tinha 15 16 anos quando eu li esse livro quem ainda tiver 15 16 anos ou conhecer tiver filho de 15 16 anos quiser colocar esse livro nas mãos dele deles é um livro bom na minha concepção de uma menina de 15 16 16 anos é um livro fantástico eu li várias vezes e vi o filme várias vezes o sol é para todos bem misturando assim vocês estão vendo que eu estou assim misturando a minha história com a dela né olha só me deixem fazer isso né tenho quase 80 anos a gente faz isso quando está velha bem a helicóptero teve quatro filhos com seu primeiro marido ela sente que ela teve dois casamentos bem digamos assim normalzinhos né bem tranquilos ao contrário por exemplo da Luce Benedict da Margaret Mead da Beauvoir não a vidinha dela teve um marido teve quatro filhos com ele o marido o primeiro marido era um era ligado era um cinegrafista documentarista ligado ao chamado cinema VRT então era um cara também progressista muito inteligente um dos dos documentários do qual ele participou né recebeu não foi para as mãos dele mas foi para para as mãos do produtor né um prêmio nobel e tal os filhos ficaram satisfeitíssimos com esse dado mas era parece que era uma pessoa muito especial então ela ficou casada muitos anos com esse com esse Richard Leacock permaneceu com o sobrenome e pode só ela ficou casada com ele entre 41 e 62 em 1966 ela casou-se lá com o Jim Hotman que a gente já citou e ela ficou com ele até sua morte em 1987 bem né bem linear bem tranquilo você lê a história da Beauvoir da Ruth Benedict da Margaret Mead é muito mais entre aspas alternativa em termos de vida conjugal do que essa moça aqui enfim esse livro mitos está organizado em quatro partes precedidas do prefácio no qual ela apresenta em linhas gerais as notas autobiográficas aqui referidas e segue-se a esse prefácio uma introdução intitulada Ingalls e a história da opressão da mulher depois eu vou indicar aqui uma uma dissertação com jeito de tese de uma de uma pessoa chamada Lucas Parreira Álvares vocês conhecem ele tem escrito muito sobre essa como ele diz essa trama entre os cadernos etnológicos de Marx o origem do da família da propriedade do Estado de Ingalls né e a sociedade antiga do Morgan ele tem um artigo antes de continuar agora o parênteses vai por conta de vocês mas ele tem um um artigo nesse anuário nesse número do anuário anuário do Castro 2020 ele tem um artigo aqui muito bom porque ele discute muito a relação entre os cadernos etnológicos e a e a e a origem isso tendo tendo o Morgan como referência agora ele requinta e amplia e complexifica essa discussão na dissertação dele que parece que se chama eu tenho aqui quando chegar a página chama flechas e martelos e tal eu vou chegar mais nele mas o se você encontrar o anuário do Castro 2020 você encontra o Lucas Parreira Alves né eu quando eu tava ele me mandou a dissertação dele eu não o conheço pessoalmente mas nós sabemos da mutuamente da nossa existência até por conta da licor né e quando eu comecei a ler a dissertação dele eu achei que eu tava lendo a tese dele seria bacana não sei enfim não quero nem ter nada de vocês mas se alguma hora vocês quiserem convidá-lo aí pra falar conversar com vocês talvez fosse uma boa ideia certo bem olha o livro ele é apresentado em quatro partes né a primeira parte trata de um modo geral das mulheres na sociedade igualitária então a primeira parte trata da sociedade igualitária resumindo e a segunda parte trata também resumindo eu estou resumindo aqui a transição entre o igualitarismo e a opressão é antes de nós sermos atropelados por essa brutal pandemia que se articula em muitas dimensões a própria crise do sistema do capital eu tive a oportunidade de realizar cinco lançamentos desse livro a partir de março de 2020 e a partir de março de 2020 eu ainda tinha agendado mais três lançamentos que não aconteceram ou melhor alguns não esses mas outros aconteceram através de mais duas lives e um podcast isso que eu estou falando para vocês já está aí em várias lives só que sempre sai alguma coisa diferente levando em conta meus limites principalmente no campo da minha ignorância antropológica que você não aprende assim antropologia com Levi-Strauss Goldberg novamente Benedict novamente Mead Reed você não aprende isso assim no autodidatismo num período de dois anos enquanto você está tentando uma tradução então levando em conta esses meus limites e também as minhas possibilidades de um modo geral eu tenho me concentrado na primeira parte do livro sobre o igualitarismo e na segunda parte do livro sobre a transição a sociedade da opressão e aqui eu sempre honrando o meu a minha história de pedagoga eu sempre enfatizo o papel da educação nesse fenômeno eu enfatizo o papel da educação entre os os montanenas capi enquanto viviam numa sociedade igualitária e enfatizo mais ainda o papel da educação nessa transição entre o igualitarismo e a opressão pensando assim o seguinte nós já pegamos né nós apanhamos já o bonde andando nós já apanhamos até eu mesma né com todos esses anos de vida mas nós já apanhamos a educação já assim num contexto de uma sociedade de classes mas você observar o lugar da educação sem jamais desconsiderar a materialidade você observar o papel violento da educação nesse processo de transição de internalização de valores de tudo e mais alguma coisa de nefasto de perverso que a educação fez com aqueles povos é muito é muito doloroso e ao mesmo tempo assim muito elucidativo o que eu acho que nós a gente faz a crítica a minha obra é toda de crítica né a educação educação burguesa eu tenho orientando o que fez a que tem um trabalho importante uma tese importante sobre a crítica da educação em marx tem outros que fizeram a crítica educação no caixa e por aí vai eu mesma escrevo escrevia né no passado escrevia sobre a educação no contexto da crise estrutural do capital e tal mas há uma certa um certo acostumamento nós já sabemos que é assim nós já sabemos o que esperar da educação nesse sistema mas aqui a sociedade aquela sociedade igualitária estava de uma certa forma recém nascida para a opressão ela tinha que aprender os códigos necessários à sociedade da opressão e se a base foi realmente a mercadoria a educação como eu coloco em algum lugar aqui que eu acho que ainda vou ler foi dolorosamente importante para que aquelas pessoas internalizassem esses valores desumanos né da sociedade da opressão que são necessários né para que ela se reproduza então como eu via dizendo eu sempre faço isso né trabalho a o igualitarismo e trabalho a transição entre o igualitarismo e a opressão isso não significa que se vocês tiverem peito e coragem vocês leiam as outras partes do livro porque são fantásticas vocês leem sobre os astecas acho que eu vou até passar pelos astecas se esse cronômetro me permitir né o que ela o que ela analisa o que ela argumenta sobre o que fizeram com os astecas é fantástico eu não conheço o panteão asteca eu já fui conheço o méxico mas assim as praias mazatlan e por aí vai mas a cidade do méxico o panteão asteca eu tô louca pra ir lá pra conhecer principalmente uma deusa lá se chama coatilicuê tenho muita vontade de conhecer essa deusa é horrorosa ela horrorosa nem sei se eu tenho aqui alguma foto dela que eu pudesse mostrar pra vocês mas é fantástica chega lá espero bem e nessa e nessas apresentações eu vou sempre juntando algum alguns elementos que passaram sobre minhas vistas né após cada última vez que eu apresento o livro e dessa vez a novidade é a dissertação do Lucas Carreira Alves certo nesse anuário há também pra quem se interessar um artigo da Helena Freire que fez a revisão comigo do livro né que sobre mais particularmente sobre a educação certo junto com o artigo do do Lucas tem nós temos também aqui o artigo da Helena mas voltando para o para o Lucas no entender do Lucas Carreira Álvares de preste atenção como isso é interessante esse menino é muito arguto me parece sabe eu estou dizendo menino que terminou uma dissertação de mestrado achando até que era uma tese de doutorado quando eu li mas enfim desculpe Lucas esse né intelectual né aliás eu chamo tanto menino vou no médico meu filho isso assim enfim mas ele deve ser bem novinho mesmo o Lucas Carreira Alves no entender dele e ele é antropólogo de todos os campos de conhecimento das ciências humanas e sociais a antropologia é aquela que historicamente possui uma menor permeabilidade por parte da tradição proveniente de Marx a antropologia é aquela que permite uma menor permeabilidade por parte da tradição proveniente do Marx aí ele cita alguns teóricos marxistas ou com influência dessa tradição que tiveram alguma ressonância na antropologia surgido no período pós década de 60 né como o Maurice Caudillier o Claude Meillassoux Jean Copin e a Lycop mas segundo Gailey segundo Moore segundo Mullins os autores aqui que constam daquela coletânea a Lycop foi uma das primeiras se não a primeira ou se não a líder em termos da aplicação de maneira explícita da abordagem de Marx para buscar compreender as realidades etnográficas e mais particularmente a transformação histórica do estado das mulheres sobre o prisma do seu permanente compromisso com a análise classista claro que o Lucas não ia não ia discordar disso ele cita outros mas esses autores colocam a Lycop em primeiro lugar além do mais como defende a Gailey ao enfatizar as origens estruturais das desigualdades de gênero e raça sem perder de vista os fundamentos relativos à luta de classes e as relações de produção Lycop colocar-se na contramão do reducionismo economicista e evolucionista próprio da segunda internacional e das posições identificadas como o estaminismo isso é da maior importância nesses termos esse empreendimento antropológico acerca da evolução representaria uma valiosa contribuição de Lycop ao desenvolvimento do próprio marxismo qual é o arcabouço da obra de Lycop a pedra angular do arcabouço etnográfico e etnohistórico de Lycop é a reafirmação da experiência histórica do comunismo primitivo gente essa é a pedra angular do arcabouço etnográfico da Lycop a reafirmação da experiência histórica do comunismo primitivo ou seja uma sociedade igualitária e cooperativa desatrelada da propriedade privada e da dominação de uns sobre os outros mais particularmente do homem sobre a mulher eram esses valores que aquele momento histórico da reprodução social requeria certo? não eram santos os povos primitivos não eram santos que não queriam saber de explorar os outros eram eles indivíduos inseridos num momento histórico da reprodução social que demandava deles esses atributos ou essas virtudes tem um momento que eu acho que não é no mitos mas é na no pós-faz que ela diz que em alguns momentos a gente chega até até inveja daquela época mas isso é um equívoco na história nem a história anda para trás e as situações eram muito difíceis ali o Marx fala do afastamento das barreiras naturais o ser o homem o humano como ser social vai afastando as barreiras naturais e ali realmente eles estão muito pregados ainda as barreiras naturais e as dificuldades e a morte prematura é muito comum sobre essa extraordinária premissa de Marx Engels Licoque elucidou a emergência histórica da desigualdade sob o esteio da produção de mercadorias ressaltando o dramático impacto do colonialismo capitalista nas relações entre os gêneros como foi que ela alcançou esses resultados ao graduar-se pela universidade de Barnard em meio a diversas contingências da sua vida Hebe prestou exame para o curso de pós-graduação em universidade de colúmbia e um tanto por ponta própria mas sob influência dos estudos não publicados do seu antigo professor Duncan Strong decidiu reexaminar a tese formulada pelo antropólogo Frank Speck nos primórdios nos primórdios do século XX a tese é de mais ou menos 1926 extensivamente aceita pelos antropólogos de sua época ele esse Frank Speck tomando por base um estudo um estudo por ele mesmo realizado sobre a divisão dos territórios de caça entre os índios montanier nas capi do Canadá alegava ter descoberto que a propriedade privada existia sim ao longo de toda a história pois até mesmo aqueles longínquos povos caçadores coletores teriam possuído e herdado individualmente suas terras então nesse sentido o Frank Speck contradizia Morgan e após Morgan contradizia Marx e Engels os quais postulavam que a propriedade coletiva não privada seria um atributo intrínseco aos povos forrageiros em suma até hoje eu acho que nós lidamos com essa ideia de que a propriedade privada é um dado universal a dominação também do homem sobre a mulher é um dado universal ela vem nesse livro contradizer essas premissas e sobre a questão da que vem ligadas elas estão interligadas então o que é que ela faz ela decide desafiar a tese de Speck essa tese de que a propriedade privada tinha uma existência universal na história da humanidade ela contradizia colocaria por terra a existência do comunismo primitivo para fazer isso para ir contra o Speck ela faz dois movimentos entre 48 e 49 ela acompanha seu primeiro marido com a França e na Biblioteca Nacional de Paris ela se debruça exaustivamente sobre os diários de Paul Lejean que era o chefe da missão jesuítica lá no Labrador além de explorar inúmeras outras fontes históricas só de quantos séculos 17, 18 e 19 Paul Lejean escrevia diários e mais diários cartas e mais cartas para dar inclusive satisfação né aos seus superiores sobre como é que estava se passando lá o processo né de educação de aculturação digamos assim aos novos tempos daqueles daquelas populações indígenas bem ela faz isso ela faz esse estudo né preciso longo na Biblioteca Nacional de Paris e no verão de 1950 ela parte para o Labrador para realizar um estudo de campo junto aos Montanienas Capi na apresentação que eu escrevi a pedido dos editores né do mitos eu recupero com detalhes e até com incontida comoção a primeira viagem que ela empreendeu ao encontro desses povos em Natasha Juan no Labrador carregando com ela seu filho Robert de um ano de idade no verão de 51 agora na companhia do seu marido e dos dois filhos pequenos que eles tinham à época ela volta ao Labrador dessa feita efetivamente acampando com esses povos na pequenina vida de Natasha Juan no livro ela descreve com detalhe a cuidade a sensibilidade e sensibilidade esses dois verões em que ela traçou a genealogia de todo o bando e mapeou os territórios de caça reconstruindo os movimentos estabelecidos entre os bandos durante as duas últimas gerações e ela tem os gráficos que estão aí no livro então da articulação entre aquele minucioso levantamento etno-histórico lá da Biblioteca Nacional de Paris e os abundantes dados etnográficos coletados nesses dois verões passados no Labrador ela construiu sua tese de doutorado de 43 páginas textuais 43 15 de notas e 19 de referências bibliográficas obtendo seu PHD em antropologia pela Universidade de Colômbia em 1952 contrariando o prognóstico da banca examinadora sua tese foi publicada como Memoir de número 78 da Associação Americana de Antropologia em 1954 ou seja no auge do macartismo deriva de sua tese a primeira parte desse livro ela ali demonstrou contrariando a descoberta de Speck que o sistema de territórios de caça dos montaninas Capi desenvolveu-se como produto do comércio europeu de peles sequer envolvendo a posse efetiva da terra mas restringindo-se ao direito de montar trilhas de armadilhas em determinadas regiões permanecendo livre a terra para a caça voltada à subsistência essa situação segundo ela permaneceu até veja que recente na história até 1940 até 1940 não havia a propriedade havia uma porção de propriedade de uma porção de terra livre para a caça voltada à subsistência o que era entre aças privado eram as regiões onde eles montavam os índios montavam as trilhas de armadilhas quando eles passaram realmente da caça aberta dos animais para a subsistência para a caça voltada ao comércio de peles esse é um grande gancho um grande gancho da da obra dela tem umas coisas que eu tenho que dizer gente porque olha vai contra algumas noções do dos tanto do senso comum como de alguns intelectuais como o próprio Ponce que é muito apreciado por nós pedagogos né ela nega que o que dizia a antropologia do seu tempo para o qual para a qual a mim as comunidades primitivas eram tidas como conservadoras e estáveis ao invés de inovativas e dinâmicas o conceito de igualitarismo empregado por Licoque longe está de ser remetido a uma sociedade congelada no tempo a uma condição social homogênea em que todos os indivíduos perfiram-se uniformes diante dos pleitos de uma coletividade normativa então são palavras dela contradizendo a inferência comumente encontrada de que o igualitarismo entre os povos primitivos implica em prensar seu indivíduo em um molde determinado por severas necessidades encontramos entre os nascapi não meramente uma larga tolerância mas uma aceitação genuinamente positiva a respeito das idiosincrasias de cada um desde que estas não ameaçassem a existência do grupo eu me lembro quando o Sérgio fez a palestra de vocês pra vocês a baixa comínima monogâmica ele a maneira dele ele colocou que que a 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 caracteriza o cotidiano igualdade daquele povo infelizmente a gente não vai poder tempo de de comer esse bolo de relatos por conta do tempo mas eu queria dizer pelo menos aqui antes de passar para a opressão que veja a autonomia individual e a cooperação conjugavam-se dialeticamente a autonomia individual e a cooperação eram atributos requeridos pela própria organização do trabalho além de decisivamente necessários a salvaguarda das melhores condições de sobrevivência em um modo de vida que exigia um alto nível de iniciativa individual e de determinação junto à habilidade de se mostrar extremamente sensível aos sentimentos dos companheiros de tenda são palavras dali coque era necessário era realmente a melhor alternativa que eles tinham para garantir a sobrevivência dele dentro daqueles limites extremos era articular a autonomia individual a criatividade individual e a sensibilidade aos outros a cooperação que eles não podiam estar completamente se destruindo uns aos outros esse era um modo de produção no qual a cooperação de todos era essencial para a sobrevivência de cada um esta não poderia se reproduzir na presença da família monogâmica pela mesma razão porque a natureza disseminada das tomadas de decisões é a chave para se entender como tais sociedades funcionavam enquanto coletividades elas funcionavam enquanto coletividades e preste atenção os processos de decisões eram disseminados não havia um grupo um grupo que ditava as regras e que deveria ao qual os outros deveriam obedecer aliás ele não sabia nem o que era obediência os processos de decisões eram completamente disseminados participavam homens participavam mulheres e as mulheres tinham um grande poder realmente na comunidade não ela a propósito disso ela não concorda que nós tivemos uma sociedade do matriarcado que foi substituída pelo patriarcado ou seja que nós tínhamos uma sociedade dominada pelas mulheres e essa sociedade foi substituída por uma sociedade dominada pelos homens ela fala do igualitarismo o que mudou foram as relações de matrilinearidade para as relações de patrilinearidade né que tem a ver com a questão do parentesco mas não do poder ela está falando do igualitarismo não de que as mulheres foram superiores ao homem então é esse que deve ser realmente o nosso horizonte sermos superiores aos homens ela fala e prova comprova a existência do igualitarismo ou do comunismo permitido eles sobreviviam da caça do alce da rena do castor do urso caçavam com arcos e flechas e lanças a carne era consumida eles habitavam em cabanas construídas com 20 a 30 estacas convergindo no topo e cobertas com grandes rolos de cortiço pedras de animais uma cabana poderia ser compartilhada por aproximadamente 18 pessoas no inverno viajavam a pé em raquetes de neve e entre nós longos e estreitos os quais eram arrastados traduzir isso gente os quais eram arrastados pelas trilhas na floresta por uma corda atada ao redor do peito no verão usavam canoas feitas com cascas de bétula interessante você a gente só observar vocês vão ver no livro mas eu queria chamar a atenção sobre a atitude deles em relação à propriedade privada não havia praticamente nada que valesse a pena eles acumularem hoje assim essas 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 ideologias do do desapego né que mandam a gente se desapegar vamos desapegar das coisas e tal eles eram desapegados da propriedade privada porque aquele novamente aquele momento histórico da reprodução social exigia aquilo a melhor alternativa para eles era deixarem depois de uma temporada de caça de pesca deixarem as canoas onde elas se encontravam eles sabiam fazer outras eles não achavam que valia a pena estar puxando as canoas até o seu lugar de origem eles deixavam sem nenhum problema minha canoa vai ficar aqui puxa vida né tenho que tenho que praticar o desapego para deixar minha canoa aqui não naturalmente as canoas ficavam às vezes até as tendas e eles voltavam e faziam outras certo e os homens e as mulheres e as crianças cada um a seu modo contribuíam para a subsistência do grupo aliás a licor que ela coloca aqui e ela está falando em já de 1950 porque veja que aqui o bolo de relatos que o que o Sérgio Lessa diz com muita graça né diz respeito tanto há um tempo lá que aos aos anos de 1633 e tal né onde estavam lá os jesuítas convivendo com eles como ou aos anos de 1950 51 quando ela fez a pesquisa dela e aqui né ela está está falando de 1950 e ela diz assim embora as pessoas possam dispersar-se por amplas áreas elas tinham que se dispersar não podiam ficar todas juntas elas tinham que buscar a caça em dispersamente onde a caça estivesse embora as pessoas possam dispersar-se por amplas áreas elas sabem como alcançar umas às outras quando precisam de ajuda e uma família inteiramente faminta reparte o alimento com outra família em pior situação de modo tão natural como se fôssemos nós compartilhando um pacote de goma de mascar eu fiquei entre chiclete goma de mascar acabei traduzindo para goma de mascar às vezes a gente está no avião nem mais acho que agora nem mais todo mundo com bom na pandemia não tem mais nem voo de avião para mim mas enfim todo mundo aqui com aquele microfone e o celular mas no meu tempo a gente ia pegar um chiclete para para melhorar a questão do ouvido na 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 aterrissagem eu se oferecia para a pessoa que você nem conhecia sim do seu lado né também saiu acho que não existe mais mas ela aqui dizia né que eles eles ofereciam né o alimento eles eles mesmo famintos ofereciam o alimento a uma família ainda mais faminta porque era do interesse deles que morressem menos gente eles precisavam de mais pessoas vivas né nós somos os demônios eles são os santos não é bem isso né é o modelo o igualitarismo exigia isso aí eu me lembrei né eu tava nesses dias apareceu a figura um negócio que eu nunca tinha ouvido falar que é uma figura jurídica chamada furto famélico né vocês ouviram isso no computador né na época que há poucos dias né que houve aquele problema da mãe né que furtou dois pacotes de miojo miojo gente logo miojo e um guaraná pra alimentar os filhos né e ela foi presa porque era reincidente mas depois com tanta movimentação ela foi solta então a televisão trouxe muito esse termo os noticiários furto famélico eu fui dar uma olhada né pra saber o que que era furto famélico né de uma maneira mais abrangente furto famélico é aquele furto né que é que é realizado né praticado por alguém que está com fome ou que os seus seus filhos e tal estão com fome com fome mas não é assim tão simples claro que não é assim tão simples você só pode praticar o furto furto famélico uma vez você não pode reincidir então você está com fome hoje foi lá no supermercado roubou lá o seu miojo no dia seguinte você pode estar com fome de novo os seus filhos mas você não pode voltar pra pegar outro miojo né reincidência outra coisa outro princípio sabe qual é o princípio do furto famélico a insignificância o valor ínfimo você só pode roubar por fome pra matar sua fome algo de valor ínfimo porque você não pode peitar outro princípio que é o princípio lógico né da propriedade privada o dono não pode ter prejuízo então ele só pode você só pode roubar algo de valor ínfimo e está escrito gente é a figura jurídica está escrito só pode roubar algo de valor ínfimo certo e tem mais um detalhe cada caso tem que ser analisado com muito cuidado sabe pra que? pra não se criar o hábito claro imagina criar o hábito todo mundo que está com fome do jeito que a fome graça no mundo e no Brasil vai lá e rouba lá um pacote de macarrão não não pode criar o hábito então cada caso tem que ser examinado eu pensando gente essa mulher tem razão tem hora que a gente tem inveja de um negócio desse o problema é que nós não vamos voltar pro passado nem queremos voltar pro passado não podemos ter uma visão idílica desse igualitarismo mas ele serve pra dizer pra nos dizer que se a sociedade já viveu dessa forma em outras bases materiais é claro mas se ela já viveu dessa forma ela poderá novamente viver da mesma forma como não sabemos com toda poderia ser mais fácil né porque hoje nós temos abundância como que nós vamos viver igualitariamente e com base na cooperação articulada dialeticamente a cooperação mútua na sociedade da abundância nós não sabemos mas se a humanidade essa humanidade aqui a que nós pertencemos já viveu de outra forma e por muito mais tempo nós poderíamos acho que a barbárie infelizmente acho que a barbárie é capaz de nos pegar pelo meio do caminho mas nós poderíamos viver de uma forma diferente não seria esse não é o nosso único destino que nós vivemos agora do furto famélico não é o nosso único destino a nossa única alternativa acabamos no furto famélico que já já estamos na opressão aliás não vamos chegar na opressão nós vamos chegar no processo de passagem de transição do igualitarismo para a opressão mas nada mais opressivo do que o furto famélico como uma figura jurídica gente enfim rapidamente para a gente passar realmente para para a opressão os ingredientes do comunismo primitivo legado à história pelos povos caçadores coletores eu fiz uma apanhado eu fiz um apanhado vocês podem até também quando lerem pinçar outros elementos mas quais foram os ingredientes do comunismo primitivo legado à história pelos povos caçadores coletores a constituição de bandos em grupos multifamiliares cooperativos e flexíveis comunidades econômicas básicas em lugar de famílias individuais o processo disseminar os processos disseminados de tomada de decisões convergindo com a relação direta entre produção e consumo a consequente dispensa de estruturas formais de poder ou de grupos de prestígio a distribuição equânime do poder entre mulheres e homens para além da simples e pouco formal divisão sexual do trabalho a divisão sexual do trabalho se fazia necessária necessária porém o trabalho de ambos do homem e da mulher eram igualmente valorizados e também não era uma divisão de trabalho rígida que a mulher cuidava da criança e o homem saia para a caça se a mulher quisesse ir para a caça ela ia e o homem também frequentemente cuidava das criancinhas e ela lembra a Licoque que ela apresenta dados sobre as mulheres iroquesas que eram frequentemente caçadoras e ainda mais a gente também tem os dados arqueológicos recentes recentes do Peru em que foram encontrados muitos muitos dados sobre mulheres caçadoras mulheres que traziam ali os seus artefatos de caça então mulheres caçavam ou por conveniência num determinado momento da vida da tribo ou por puro gosto ela diz né às vezes por vezes duas amigas saiam para caçar coelhos por puro gosto também algo que não que não prejudicava a vida coletiva o princípio era esse nada podia prejudicar a vida coletiva aí tem um relato um desse eu achei tão maravilhoso esse bolo de bolo de relato lá do Sérgio Lessa tem um tem um desses desses desse bolo de relato tem um muito citado que diz respeito a um homem que passou horas e horas cuidando de um bebê doentinho e agitado cantando baixinho enquanto sua mulher defumava a pele de um cervo e ele não teve nenhum impulso de entregar para a mulher ali sua parente ou amiga nem nenhuma mulher chegou perto deixa eu ver não, não deixa eu consolar aqui o bebê deixa eu botar aqui não ele deu conta por horas com o bebê porque era o que a reprodução social exigia ali e permitia e antes de passar só por igualitarismo a opressão eu não posso deixar de citar né aquela emblemática emblemática o emblemático relato no bolo lá dos relatos da longa história do diálogo europeu com o outro que é extraída da obra relações jesuíticas que testemunham a reação de um pai índio que advertido pelo jesuíta meu gênero de que a liberdade sexual concedida à mulher impediu o pai de dizer ao certo se o filho era dele ele retrucou vocês não têm juízo vocês franceses só amam seus próprios filhos mas nós amamos todas as crianças da nossa tribo então todos os adultos assumiam um compromisso pela criação amorosa da geração em crescimento bem em 1950 e 1951 ela ela atesta que ainda prevalecia a atitude geral de amar todas as crianças interessante né 1950 1951 tinha seis anos gente já era nascida do igualitarismo à opressão agora chegamos o princípio que sustenta a exploração e a opressão do gênero foi a transformação dos índios caçadores em armadilheiros exigindo a instauração da família nuclear cujo chefe é um homem licoque explica que nessas unidades familiares mulheres e crianças passaram a ser economicamente dependentes do homem fundando a opressão de gênero vejam eles passaram da caça comum onde ia todo mundo toda a família toda a tribo eles passaram num determinado momento a aceitar o desígnio da da produção para a mercadoria então era muito era um trabalho muito mais individual individualizado eles montarem essas trilhas de armadilha tem uma amiga minha que gosta muito de animais ela sempre lembra e era a armadilha a caça por armadilha era muito mais perversa que os próprios animais caia assim acabava com o animal do que a flecha e o ar mas enfim essas trilhas de armadilhas e eram de aço inclusive era algo que muitos deles valorizavam e que eles queriam inclusive deixar para os filhos o interessante é que não precisava ser o filho mais velho mas aquele filho que mais precisasse dessas dessas armadilhas que já é um pouco diferente aqui da nossa sociedade ocidental cristã então era muito diferente eles não podiam levar para essas trilhas de armadilhas a família toda eles tinham que ir fazer as trilhas milhas e milhas de trilhas levar a pele para os postos de de comércio e voltar com o que eles angariassem com a venda dessas pelhas certo mas como ficou mudou tudo inclusive a organização da família a família foi ficando cada vez mais reduzida muito bem então é esse tipo de mudança não é só mecanicamente a mudança do trabalho que era grupal e passou para uma mudança mais individualizada era essa mudança da forma de trabalho que passou de uma de um trabalho grupal para um trabalho mais individualizado em nome em nome de outro objetivo que não era a subsistência direta porém era a venda para o comércio e os postos de comércio tinha um posto de comércio que se chamava como é que era Rio Radisson não sei o que que quando eu fui para o Canadá eu vi que ela se tinha se transformado existe um Rio Radisson mas o nome do posto de comércio era qualquer coisa Radisson e eu vi que tinha se transformado em uma grande loja de departamentos eu até entrei gente tem a ver com a história está lá a loja de departamento não sei o que Radisson enfim muito bem então é então mudou tudo mudou tudo era mais prático e aquele tipo de reprodução social exigia a família reduzida a família monogâmica e outra coisa e o homem agora ele começou a desejar saber que aquele filho era dele porque ele já tinha alguma coisa para deixar para o filho por exemplo a trilha de armadilha então a família foi se organizando como uma família nuclear base econômica da sociedade bom não vou mais muito longe né isso aí tá no Engels no no Morgan e tal mas vamos para frente porque eu queria colocar um pouquinho do papel do da da educação né o que mudou realmente essa essa configuração social né o que instalou a opressão foi de fato a o trabalho o trabalho é a base né o trabalho é a base do ser social diz Marx diz Lucas então foi a mudança do trabalho livre voltado para a subsistência para o valor de uso para o trabalho voltado à mercadoria porém isso foi suficiente não eles precisavam internalizar determinados valores e comportamentos daí é que dolorosamente entra o papel da educação eu coloco assim Licoque não faz concessão alguma a determinação primeira das relações econômicas sobrepostas à educação à ação educativa radicalmente devastadora empreendida pelos jesuítas no que diz respeito à economia coletiva e ao completo modo de vida aos valores e comportamentos mais caros ao igualitarismo primitivo por outro lado sua análise deixa dolorosamente claro o fato de que a educação cumpre um papel de relevância incontestável frente à derrocada desse mesmo igualitarismo interessante que esses jesuítas viviam num grande conflito porque eles valorizavam muita coisa naquela vida eles achavam muito importante que ninguém ali estivesse disposto a vender a alma para conseguir alguma coisa e por outro lado eles se apavoravam com a liberdade deles principalmente das mulheres então ele fez um programa correndo um pouco aqui eles fizeram um programa juntamente com as suas autoridades lá da França que que traziam os seguintes pontos a implementação do sedentarismo entre aqueles caçadores tão propensos a vaguear por rios e florestas livres como potros selvagens que iam até quem sabe a cachoeira de Dimitri Camus vocês tiverem uma chance conheçam que é linda a obediência eles não sabiam o que era obediência possivelmente eles nem tinham essa palavra no vocabulário deles isso aqui estava no programa dos jesuítas a obediência a chefes a obediência a autoridades formais a aplicação de punições exemplares a homens e a mulheres estas últimas sempre mais severamente julgados julgadas que os primeiros e a a imposição de duras medidas disciplinares a crianças que jamais conheceram o castigo corporal eles ficavam enlouquecidos eu não posso educar essas crianças essas crianças não são punidas o grande obstáculo a educação das crianças do ponto de vista dos jesuítas era o amor excessivo que aquela comunidade tinha por aquelas crianças eu fico muito impressionada com a coisa dos órfãos havia uma perda havia uma perda emocional em relação a morte de uma mãe mas a criança era perfeitamente integrada a família não havia essa dor imensa terrível da orfandade estamos nós aqui assinando assinando abaixo assinado para para contribuir com os órfãos da pandemia e tal como nós fomos longe né nesse inferno que é o capitalismo não havia orfandade propriamente dita naquela época mas aí os jesuítas com esse amor excessivo dos adultos pelas crianças eles achavam que não podiam educar as crianças que eles precisavam realmente punir as crianças e finalmente a consolidação da família nuclear patriarcal entregue a própria sorte no encargo de subsistir reinando no seio desta a autoridade masculina e a fidelidade conjugal feminina os padres jesuítas e diziam para os homens a gente na França as mulheres não mandam seus maridos os maridos mandam nas mulheres eles não sabiam nem o que era isso era um igualitarismo eles não sabiam o que era isso então os jesuítas estavam lá para garantir uma última coisa que eu vou dizer no 1 minuto 51 segundos é que a reação a esse programa não foi unânime muita houve uma ruptura entre os convertidos e os não convertidos que tristeza houve uma ruptura houve aqueles que assumiam e integraram internalizaram para usar um texto usado pelo Mesaros internalizaram aqueles valores e se tornaram até mais realistas do que o rei porque eles eles levavam assim a ferro e fogo aqueles mandamentos né que eram colocados para ele em nome de Deus né um Deus uno branco todo poderoso a quem eles teriam que agradar e de quem eles deveriam ter medo da punição mas outros principalmente outros mulheres não sei se principalmente mulheres ela ela destaca as mulheres elas realmente se revoltavam contra aquela aquela mudança tão radical no modo de vida delas feito amigo de tudo que a gente sonhou o que foi feito da vida o que foi feito do amor quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos anos atrás falo assim sem saudade falo assim por saber se muito vale o já feito mais vale o que será mais vale o que será e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir falo assim sem tristeza falo por acreditar e é cobrando que fomos e nós iremos crescer nós iremos crescer outros outubros virão outras manhãs plenas de sol e de luz alerta em todos alarmas e o homem que eu era multor a tribo toda reunida ação dividida ao sol de nossa veracruz quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé e a cabeça rolava no girar girar de amor e até mesmo a fé não era cega nem nada era só nuvem no céu e rio hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão de vera nunca se acabe abelha fazendo seu mel no canto que criei nem vá dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós o que foi feito de nós e e Amém.